Semana de Saúde na Escola, 2024. Como lançar no sistema? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jameson Ferreira, eu sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Então, por favor, me segue aqui, clica no link para seguir e depois no sininho das notificações. Toda vez que pipocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Segundo, também nos segue ali no Instagram, na nossa conta Jameson Underline J. Tá bom? Seja muito bem-vindo, a gente vai mostrar fazendo, não tem jeito melhor. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui para vocês. A Semana de Saúde na Escola, ela foi lançada com essa nota técnica aqui, número 4 de 2024. O link eu vou colocar na descrição do vídeo. Segundo, foi anunciado que o Ministério da Saúde, e é verdade, tem um banner, né? Que é o combate ao AED nas escolas, onde você vai navegar por outros links ali dentro para ver materiais, divulgação, enfim. Só que esse material aqui é original, não tem lugar nenhum. Então, fica comigo, a gente vai mostrar fazendo. O legal é você poder assistir no seu celular, por exemplo, aqui, e também fazendo no seu computador para tirar todas as dúvidas. Tá? Então, a nota técnica, número 4 de 2024, ela tem um nome longo. Dentro desse nome bem longo, ela lançou essas quatro atividades alusivas à Semana de Saúde na Escola, que é as ações de combate ao mosquito Aedes, que é uma atividade educativa. A verificação de situação vacinal, que é uma atividade avaliativa. A promoção da saúde mental, que é uma atividade educativa. E a prevenção a violências, que também é uma atividade educativa. Então, a gente tem três atividades educativas para uma avaliativa. Quando a gente faz isso, esse quadro aqui, ele faz parte do vídeo anterior, eu vou diminuir aqui a câmera, para mostrar todo o quadro aqui para vocês. Olha só. Corrigindo aqui o tamanho, fica comigo, vamos lá. Tudo que... Vamos fazer agora a síntese. Tudo que é atividade educativa, você não precisa detalhar as informações por participante. Só vai o total dos participantes. Quando é uma atividade avaliativa, você precisa detalhar com o cartão SUS ou CPF, data de nascimento e sexo. Fora isso, há necessidade de você sinalizar no sistema que essas atividades estão sendo feitas alusivas à Semana de Saúde na Escola. E o principal foco agora é o combate ao Aedes. Essas duas outras atividades, que são a promoção da saúde mental e a prevenção das violências, elas são ações prioritárias, são parte do PSE e já foram anunciadas no ano passado. Devido à epidemia do Aedes, a epidemia da dengue, lançaram, não são atividades novas, só estão colocando como destaque, tá? A ação de combate ao Aedes e a verificação da atualização vacinal. Mas a gente vai mostrar isso fazendo, tá bom? Então, uma coisa que eu vou trazer aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Toda vez que você fizer uma atividade no PSE, tenha esse cuidado aqui, ó. Por mais que você possa ouvir outras orientações, se liga. O sistema, quando você lança várias atividades da mesma natureza, pode vir a acontecer de quando você gerar os seus relatórios lá no SISAB, aparecer só o primeiro tema, ou aparecer somente uma atividade. E aí você está perdendo o trabalho na hora de análise dos seus resultados. Então, nada melhor do que a gente mostrar fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Cada atividade tem que ser lançada. Cada atividade, mesmo que em um mesmo dia, em um mesmo turno, em uma mesma hora. Se você fizer temas diferentes, lance em fichas diferentes. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Então, nada melhor do que mostrar. A gente fala, 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 mas exatamente para evitar ficar um vídeo somente falando, a gente vai agora navegar no sistema. Então, fica comigo, anota, abre outra janela que a gente vai navegar agora, tá bom? Então, olha só. Eu vou sair aqui do vídeo. Já vou entrar no prontuário eletrônico do cidadão. Jamison, por que você está mostrando o prontuário eletrônico do cidadão? E você poderia mostrar outros prontuários? Claro que eu poderia. A ideia é a seguinte. Os outros prontuários eletrônicos têm que se basear no PEC. Por quê? Os dados obrigatórios e a tradução dos dados mediante o dicionário TWIFT, ou seja, a compatibilidade dos dados, tem a ver parte do PEC. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Isso aqui é uma base de treinamento. Eu estou registrado nessa unidade aqui, Intermares, é só um nome fictício. E aqui eu acessei o prontuário eletrônico do cidadão com o meu usuário, senha e login, e cliquei em CDS. Olha só. CDS, que é coleta de dados simplificada. Cliquei em CDS, vai aparecer todas as possibilidades de ficha aqui, e eu vou clicar em atividade coletiva. E aí já vai valer um puxão de orelha para quem, por acaso, imagina, poder lançar atividades coletivas em procedimentos e atendimentos individuais. Não faça. Tudo que é grupo pertence à ficha de atividade coletiva. Não inventa de duplicar esse lançamento. Tá bom? Então, aqui aparece a tela em branco. Eu vou aumentar o zoom da minha tela, para que todo mundo possa acompanhar. E vou diminuir a minha câmera. E vou ficar aqui na parte de cima. Olha só. Muito bem, está todo mundo vendo agora a minha tela. Eu vou clicar em adicionar. Essa é uma tela do PEC, que os demais sistemas prontuários eletrônicos vão seguir o mesmo layout. Tá bom? Então, a gente clicou em adicionar. Perdão. Cliquei aqui muito rápido. Aqui vão vir os seus dados do profissional, caso esteja digitando você, mas você pode colocar para outras pessoas. O cartão SUS do responsável, o CBO do responsável, que é a classificação brasileira de ocupação, o CENES, que é o CENES da unidade, onde você está linkado, lotado, registrado, o INE da sua equipe e a data da atividade. Vamos dizer que eu participei de uma atividade hoje, dia 27 de fevereiro de 2024. Muito bem. Aqui, olha só, eu tenho que prestar atenção em tudo o que tem esse asterisco azul, porque são campos obrigatórios. Eu dei mais um zoom aqui na minha tela. Então, a primeira coisa, eu vou identificar o turno, manhã, tarde ou noite. Então, eu vou marcar manhã ou tarde. Enfim, vamos dizer que eu participei de uma atividade à tarde. Se eu sou da saúde e eu sou o facilitador dessa atividade, aqui nessa aba Programa de Saúde na Escola, eu já marco saúde. Se tiver algum profissional da educação comigo, eu também marco educação. Caso não, pelo menos eu marco saúde. Tá bom? Jamerson, você está em uma unidade, em uma equipe de atenção primária. Ótimo. Eu preciso digitar aqui do lado, lançar aqui do lado. Todos os profissionais que compõem a minha equipe? Não. Você só vai colocar aqui outros profissionais de saúde que estiveram presentes na sua atividade. Então, não é obrigatório, por exemplo, eu sou da equipe multi, colocar todas as pessoas da equipe multi, mesmo que não esteve aqui na atividade. Tá errado. Se eu estiver sozinho sendo da saúde, aqui não vai ter mais ninguém. Aqui só vai aparecer outros profissionais que estiveram na atividade. Vou deixar isso muito bem claro. Tá bom? Então, aqui eu posso colocar outros profissionais. Se eu não quiser, não se torna campo obrigatório, porque o asterisco não está aqui em cima. Aqui do ladinho, no local da atividade. Aqui eu vou ter que preencher com o INEP. Lembrando, tem base de treinamento, tudo aqui é considerado exemplo. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma escola e vou colocar o INEP. Se eu não souber, eu tenho que ter o INEP anotado dessa escola. Pesquisa o nome da escola na Google mesmo, vai aparecer lá o INEP. É esse número que não pode faltar. Tá bom? Então, aqui embaixo, eu preciso preencher, não mais. Veja que na hora que eu coloquei INEP, tanto o campo Senes quanto outras localidades estão fechados. Por que isso? Porque quando você coloca o INEP, não precisa mais preencher localidade. É onde, ou seja, a escola que está recebendo essa ação. Aqui embaixo, é o total de participantes. Lembre, não vá fazer atividades gigantescas para dizer que com uma atividade você cobriu toda a escola. Isso não tem qualidade nenhuma. Então, chegou aqui, vamos colocar aqui, estiveram presentes comigo, 35 alunos, uma turma. Se eu for fazer as atividades educativas, agora em 2004, quais são as atividades educativas pertencentes à semana de saúde na escola? Vamos lá. Combate ao Aedes, é a primeira atividade educativa. Promoção da saúde mental, ok? E prevenção da violência. Então, eu tenho que entender que essas três atividades são de natureza educativa. Então, eu não vou preencher nada aqui em cima, tá bom? Eu não vou preencher nada aqui em cima. Eu vou marcar aqui, ó, educação e saúde. Veja que esse campo aqui fechou, foi desabilitado. Porque esse campo, temas para reunião, é somente quando eu estou me reunindo de profissionais com profissionais. Então, não se trata disso as ações do PSE, ok? Aqui embaixo, eu vou descrever a categoria do meu público, aqui em público-alvo. Então, se for comunidade em geral, ok? Se for crianças, por exemplo, eu vou trabalhar com crianças de 6 a 11 anos, ok? Vamos dizer que eu vou registrar a primeira atividade, que é ações de combate ao Aedes. Então, eu venho para cá, ó, em temas para saúde. Olha só, temas. Tudo que é atividade educativa está dentro de temas para saúde. Eu vou clicar em ações de combate ao Aedes e depois, para sinalizar que essa é uma atividade pertencente à semana de saúde na escola. O que é que eu vou fazer? Eu chego aqui embaixo e marco semana de saúde na escola. Dica, quando eu estou tratando de uma atividade educativa, eu não preciso detalhar os participantes aqui embaixo. Não preciso. Só vou fazer isso se eu quiser. Então, para concluir o lançamento dessa atividade, eu só vou clicar em salvar. E aí, o sistema aceita, tá bom? Por exemplo, se eu clicar em salvar, e se eu tiver esquecido algum campo obrigatório, ele vai me chamar a atenção. Vou clicar aqui em salvar. Viu só? Acabei de lançar uma atividade. Vamos lançar outra? Agora, vamos fazer um outro tema. Vamos fazer aqui, na data de hoje, vou deixar aqui, vou diminuir só um pouquinho a tela, porque eu estou em cima da data. Então, muito bem, olha só. Vou colocar a data de hoje, e com a mesma turma que eu fiz, agora, à tarde, sou da saúde, vou marcar aqui a mesma escola, estive sozinho, com a mesma turma de 35 participantes, vou aumentar a minha tela, porque agora eu já posso aumentar aqui a tela. Ok? Para todo mundo acompanhar. Aqui, lembra que eu fiz várias atividades com a mesma turma? Eu vou chegar aqui, ó, educação e saúde. Lembra que vai desabilitar o tema, temas para reunião. Vou informar que foram crianças de 6 a 11 anos. Qual foi o tema que eu trabalhei? Lembra que os outros temas pertencentes à semana de saúde na escola são a saúde mental e a prevenção das violências? Ótimo! Vamos dizer que eu trabalhei também saúde mental. E como eu estou fazendo tudo isso por causa da semana de saúde na escola, eu marco aqui. Lembrando, atividade educativa não é obrigatório detalhar os alunos. Chego aqui embaixo, vou diminuir o zoom para que vocês possam ver novamente e vou salvar. Estou lançando duas atividades já para a mesma escola, eu como responsável. Vou lançar a terceira atividade educativa, porque são três temas, tá bom? Então, olha só, a data de hoje foi a tarde, pela saúde, a primeira escola. Os mesmos 35 participantes pertencentes à atividade de educação e saúde na mesma turma. Com crianças de 6 a 11 anos, mas você vai marcar o seu público à vontade. Qual foi o último tema? Prevenção da violência e cultura de paz. E depois eu marco semana de saúde na escola. E por fim, salvar. Lancei as três atividades, o que mais se erra é que você acaba lançando várias, ou acha que pode lançar atividades de diferentes naturezas. E esse é o próximo exemplo, tá bom? Então, vou lançar mais uma atividade aqui e vou criar um exemplo diferente. Vamos lá. Eu estou na mesma atividade, à tarde, sendo profissional de saúde, na mesma escola, com os mesmos 35 alunos, fazendo educação em saúde para crianças de 6 a 11 anos. Vamos dizer que agora eu vou fazer uma atividade educativa de alimentação saudável e queira fazer antropometria depois. Olha aqui. Antropometria é um procedimento, é uma ação de avaliação barra procedimento coletivo. Ou seja, não é uma atividade educacional. É uma avaliação barra procedimento coletivo, que é o número 6. Então, ele não me permite lançar temas de natureza diferentes no mesmo lançamento. Retornando ao nosso exemplo básico, o que falta para eu fechar agora? Eu vou lançar agora a avaliação da situação vacinal. Então, se eu estou avaliando, eu vou clicar em avaliação barra procedimento coletivo, categoria 6. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Agora eu posso marcar aqui, em práticas de saúde. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar verificação da situação vacinal e vou marcar semana de saúde na escola. Como eu estou aqui, eu preciso, pessoal, do detalhamento de quem participou. Cartão SUS ou CPF, data de nascimento e sexo. E eu tenho que colocar pessoa por pessoa. Cartão SUS ou CPF, data de nascimento ou sexo, sexo masculino ou feminino. E confirmando, adicionando um por um. Ok? Esses dados você vai ter acesso. Porque para fazer a avaliação da situação vacinal, você precisa ter acesso à caderneta. E é uma avaliação individual, mas é um ambiente coletivo. Nesse momento aqui, para que eles possam entender a importância da vacina, depois, se você quiser, ainda nesse mesmo lance, fazer um outro lançamento, de uma atividade educativa sobre a importância da vacina, você, infelizmente, vai ter que clicar em outros e depois marcar a semana de saúde na escola. Infelizmente, aqui nos temas para a saúde, não tem de forma educativa para falar da importância da vacina. Não tem. Então, somente depois de você lançar todos os alunos participantes da sua avaliação barra procedimento coletivo, somente isso, aí sim, você vai clicar, porque todos vão estar aqui embaixo. Você vai confirmando um por um para essa informação vir aqui para baixo. E depois você vai clicar em salvar para concluir esse lançamento. Como eu não tenho aqui 35 dados de pessoas fictícias, eu não vou lançar. Espero que tenha ficado claro isso. Atividade educativa faz parte de temas para a saúde. Atendimento em grupo e avaliação barra procedimento coletivo faz parte de práticas em saúde. Somente a educação em saúde e mobilização social não necessita o detalhamento dos participantes. As atividades que forem ou atendimento em grupo ou avaliação barra procedimento coletivo precisa do detalhamento dos participantes. Ficou claro? Ok. Para quem eu posso lançar uma ação do PSE? Qualquer pessoa que esteja registrado em uma atividade, em uma equipe de atenção primária, ou seja, que tenha INE. Se você lançar uma ação do PSE para um profissional de saúde que não esteja lotado em uma equipe de atenção primária, não será válido para os resultados do PSE. Então, presta atenção nessa dica, tá bom? Já deu várias dicas importantes aqui para vocês. Espero que tenha ficado claro. O próximo vídeo que vai sair vai trazer exemplos de como fazer cada uma dessas ações. Aqui é como registrar. O próximo vídeo a gente vai falar das estratégias de ação. Então, não perde, eu já estou dando spoiler para o próximo vídeo. Aqui eu vou sair do meu sistema, vou voltar para a minha apresentação, corrigir aqui a câmera, e primeiramente vamos se preparar para fechar e fazer as sínteses. Tá, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, quem é que pode fazer o lançamento das atividades no PSE? Bom, pode ser o próprio profissional que fez, pode ser um digitador, pode ser outro profissional da saúde. Por quê? Precisa de acesso ao PEC. E o PEC só roda, você só acessa tendo login e senha. Então, não vai ser um profissional da educação que vai digitar no seu acesso no PEC. Somente alguém que esteja cadestrado no PEC. Quando você vai digitar? Se possível, logo após terminar a atividade. Não guarde essa ação para lançar daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Por quê? A gente precisa desses dados o mais rápido possível. Tá bom? Se você chamar alguém para ser parceiro da sua atividade, que é profissional da saúde, ele entra lá em outros profissionais da saúde, que eu já mostrei. Se o seu parceiro for alguém da educação, você só vai marcar também lá, onde tem programa de saúde na escola, você vai marcar saúde e educação. Ok? E não guarde essas fichas para digitar depois de muito tempo. Quanto mais rápido você digitar e enviar, o Ministério da Saúde vai receber e também vai poder monitorar os resultados do seu município. Só para fechar, o PSE não faz vacinação, ele faz avaliação de situação vacinal. Você vai divulgar essa ação, pedir para que a criança leve o cartão de vacina e vai registrar, você vai analisar aquele cartão de vacina. Vai verificar se está atualizado, o que é que falta, o que é que não tem. O seu município, ele pode marcar um momento de vacinação na escola? Pode. Mas isso não é PSE. Vacinação é um ato individual e precisa ser registrado, planejado, divulgado e feito com a melhor qualidade possível. Então, o PSE tem um potencial maravilhoso de mudar realidades. mas somente se ele for feito de forma planejada, organizada, com qualidade e com a finalidade de possibilitar mudança de comportamento. Se é isso que a gente precisa. Aguarda que está vindo muito vídeo novo. Mas antes disso, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho, deixe aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Tá bom? Ah, e outra coisa. Me segue aqui no Instagram. Desse jeito você fortalece tanto o canal, aqui Descomplicando a Saúde Coletiva, quanto a nossa conta no Instagram. Um forte abraço. A gente se encontra no próximo vídeo. Se liga, está vindo muita coisa boa.